E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de análise do Forza Motorsport 7. E hoje eu quero falar com você sobre novidades do Forza Motorsport 8. Mas antes, não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aí e um comentário no final do vídeo. E hoje a gente vai curtir uma volta rápida no circuito de Sonoma com o Aston Martin Vantage GT12. Lembrando que nesse circuito aqui, eu coloquei a pressão do gatilho do meu freio em 38% de frenagem. E depois que eu falar pra você sobre as novidades do Forza Motorsport 8, eu quero que você reveja o vídeo e observa naquele mesmo esquema do vídeo anterior, o contra-giro do carro, pra você ver a quantidade de pressão de freio que eu estou usando e a aceleração na saída de curva. Se caso você queira fazer uma volta rápida nesse circuito com esse carro. Se você não viu o vídeo anterior, escreve aí nos comentários que eu mando o link pra você. A gente sabe que o estúdio de desenvolvimento do Forza Motorsport afirmou que não estavam trabalhando num Forza Motorsport 8. Essa informação é de mais ou menos o mês de setembro do ano anterior. A gente viu em hangouts anteriores que eles disseram que estava focado 100% em melhorar o Forza Motorsport 7, que vamos combinar que não está do jeito que a gente quer. No entanto, na última live, os desenvolvedores já confirmaram que mudaram seu foco e que agora estão trabalhando em um novo projeto. E o diretor de desenvolvimento do Forza Motorsport já confirmou que já está trabalhando em um conceito do Forza Motorsport 8. O que é interessante é que os desenvolvedores estão procurando uma metodologia diferente de desenvolver o próximo Forza Motorsport. Pelo que eu entendi, os desenvolvedores do Forza Motorsport querem que agora os fãs participem do desenvolvimento do próximo projeto. Eles criaram agora um Discord para o pessoal entrar nesse Discord e passar o seu feedback em relação ao novo Forza Motorsport que vai sair agora. Provavelmente, alguns jogadores vão poder testar o jogo e passar o seu feedback. Para quem não sabe, basicamente o Discord é um aplicativo desenvolvido para comunidade de jogos. Você pode acessar pelo site ou você pode baixar o aplicativo no seu celular. Se você quiser, na descrição do vídeo tem o meu Discord. Lá a gente discute assuntos relacionados ao Forza Motorsport e o Forza Horizon 4. Se você quiser também, me pede nos comentários que eu vou procurar o link do Discord do Forza Motorsport. Aí eu mando para você. Certo, vamos ver agora a minha posição no ranking mundial depois de ter dado essa volta. Certo, eu consegui pegar um top 2 do mundo. Lembrando que eu já dei 56 voltas nesse circuito aqui para me pegar esse resultado. E para mim, top 2 do mundo está ótimo, cara. Minha diferença do top 1 é de milésimos. Então, eu não tenho essa coisa de ficar buscando ali a perfeição. Para mim, está ótimo essa posição aqui. E assim, voltando ao assunto anterior, pelos meus cálculos, se o pessoal do Forza Motorsport está desenvolvendo o Forza Motorsport 8 agora, provavelmente esse ano a gente não tem Forza Motorsport 8, tá? E você acha que dá tempo de lançar um Forza Motorsport 8 esse ano? Deixe aí nos comentários, beleza? Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí